Fala rapazes de boa, vem aqui Fala rapazes de boa Comfeito de boa Morre Fala rapazes de boa, vem aqui Fala rapazes de boa, tranquilo Caduce aqui Olha galera, aqui é o Bernie Galera, hoje como vocês podem ver A gente tá aqui numa nova seriezinha, meus queridos Numa versão bem antiga do Minecraft Pra quem manja aí, a gente tá na 1.7.10 Não é não, Bernie? Lendário, isso aqui é lendário E, manos, hoje a gente tá numa seriezinha nova Que já passou aqui pelo canal, entendeu? Só que não deu muito certo Era relíquia, era relíquia, era muito boa, mano Pois é, mano, passou aqui pelo canal E não deu muito certo Então essa aqui vai ser a 2 Vai ser a temporada 2 Espero que dê certo Então, vocês tem que deixar muitos likes aqui embaixo E apoiar bastante Pra gente poder continuar GG nessa seriezinha daí Bom, como vocês podem ver Eu tô aqui com o meu querido amigo Bezão E meu querido amigo Caduchin Opa, só rapaziada E, por último e não menos importante O Lipe Dá um salve aí, Lipe É rapaziada Eu e a mano E rapaziada É o seguinte Como o Feu já falou Vai ser uma série aqui Em quarteto, né? Na real que vai ser separada em duas duplas Vai ser eu, Bernie Lipe e Felipe Sim, Lipe e Felipe Ficou um pouco estranho isso aí, né? Mas rapaziada Eu e o Bernie tamo aqui, mano Porque nosso objetivo é ir para a Lua Sim, rapaziada Nós vamos mexer com Galaxy Craft É... Eu não sei se eu cheguei a colocar essa parte do Felipe falando Mas nós estamos na versão 1.17.10 Sim, é uma versão bem antiga, mano Eu sou bem antiga, inclusive a minha luvinha tá sem o 3D Eu bordo Ficou mais do 3D mesmo, minha luvinha Mas rapaziada É isso É... Esse vai ser o primeiro episódio, né? E o segundo episódio é a parte 2 Vai estar lá no canal do Bernie Sim, rapaziada Vai ser um episódio A gente quer um episódio lá Pra nós podermos... Vai ficar... Vai ficar dinâmico, sabe? E aí... Um ajuda o outro Eu ajudo o Bernie O Bernie me ajuda, né? É isso É que vamos Então, rapaziada O objetivo de hoje é Ir pra Lua Não, mentira Imagina Então, rapaziada Nós vamos fazer aqui As coisas básicas do Minecraft Como, por exemplo Pegar comida Pegar madeira E afins Então Vamos pegar uma pequena Timelapse aqui Porque, né? Bagulho chato Bagulho chato de fazer Então Timelapse Tchau 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 Tchau, tchau. Rapaziada, voltamos aqui um pouco melhor do que nós estávamos antes. E, mano, se liga, nós morremos algumas vezes, né, Berne? O servidor tá um pouco travado, então não teve muito o que a gente fazer. Pois é, mano, tá complicado aqui. O Berne tá até um pouco lagado, coitado. Mas, rapaziada, nós já decidimos o que nós vamos fazer nesse primeiro episódio dessa série. Dessa minissérie aqui, né, rapaziada? Mano, primeiramente que, como vocês podem ver aqui no meu e-point, mano, nós vamos fazer uma casinha aqui. Mas, Berne, o que você acha que seria legal pra fazer na neve? Na neve? A gente poderia fazer um iglu, né? Sim, rapaziada, exatamente. Nós vamos fazer um iglu, mano. Velho, nossa, eu não vejo a hora, velho, de fazer um iglu. Não vai ser muito grande, só pra... Só pra ter um pouco de espaço mesmo, mas, mano, vai ficar muito divertido, velho. Enquanto o Fiorip e o Lipe vão estar lá na casinha deles, no buraco, toda fracassada, nós vamos ter um mega iglu. Então, Berne, do que nós vamos precisar aqui pra fazer nosso iglu, mano? Mano, a gente vai precisar de muita neve, inclusive já tem bastante aqui. Acho que não é suficiente, não. Não, também acho que não é, Berne. Seguinte, eu vou aqui pegar um pouco de pedra, velho. Eu vou tentar minerar alguma coisa pra... Tá, já tem, beleza, calma. Então. Eu preciso de pedra, não tem pedra. Berne, finalmente conseguimos, mano. E temos um baú inteiro de snowball, velho. Mas, na verdade, eu vou esvaziar aqui o meu inventário pra nós podermos começarmos a fazer aqui, mano. Os blocos de neve, né? Rapaziada, pegamos aqui nossos blocos de neve aqui, né? E já vamos começar, mano, a fazer nosso igluzinho, nossa famosa casa, mano. Berne, como vai ser o formato mesmo, antes de começar a completar? Eu acho que o iglu, ele é uma esfera com uma portinha, sei lá, um corredorzinho pra gente sair. Sim, sim. Ali é... Então a gente podia fazer isso. Tá, beleza. Antes de tudo, só que ele ia fazer com uma porta ou duas portas, Berne. Acho que pra ficar mais fácil do que o iglu, podia ser uma porta só. Acho que vai ficar mais bonitinho e mais simples até. Beleza. Eu também acho que senão ia ficar muito mega maníaco, né? Mega maníaco. Mega maníaco. E vamos começar aqui. Vamos começar, Berne, fazendo aqui a primeira base, depois a gente vai subindo, pode ser? Beleza. Vamos então. Tá bom, não bota bloco, tive uma ideia. Vizinho um site chamado 12modeller. O site serve pra construir esferas perfeitas no Minecraft, tá ligado? A gente vai usar ele. Tá, vamos fazer uma base esférica aqui. Deixa eu ver, ó. Botar uns bloquinhos aqui e tentar fazer um círculo. Tá bom, tá bom. Vai ser 12x12, Berne? É, 13x13, porque tem que ser ímpar, porque como a nossa porta vai ser de um bloco só... Ah, certo, certo, certo. Mas pode ser 15, irmão, eu não gosto do número 13, não. Pegadinha, pegadinha, rapaziada. Não me cancele, não me cancele, por favor. Você nem brinca, você nem brinca. Você nem brinca, né, mano? Tá, então já podemos subir aqui o nosso Gloob, Eli Edson? Pode, pode, vamos subir aqui. Beleza. Bom, galera, nós terminamos nossa casa aqui, mano. Nosso Igluzinho, velho, muito lindo. O que o Raukes tá fazendo aqui? Então, eu também não sei. Rapaziada, esse é o nosso Iglu, mano. Tá muito bonito. E aí, Raukes? Oi? Tudo certo, meu querido? Dá um beijo. Epa. Então, rapaziada, esse aqui é o nosso Iglu. E, nossa, velho, ficou muito engraçado as crafting tables no chão, velho. Agora que eu vi, velho, porque eu botou duas ali, né? É, eu tenho mais duas. E, rapaziada, mano, agora que nós estamos concluindo o nosso primeiro objetivo do episódio, nós vamos atrás do segundo, rapaziada. Nós iremos fazer, rapaziada, uma... Transmitation table. Como que fala, velho? Transmitation table. Que? Transmitation table. Esse aí que ele falou. Não, vai, me ensina. Como que fala? Transmitation table. Transmitation table. Isso. É isso, então. Nós iremos aqui, rapaziada, fazer nossa transmutation table, rapaziada. E não só pra gente. Nós iremos fazer uma de surpresa pro Felipe. Sim, rapaziada. Ele já parou de gravar e deixar aqui o server aberto pra gente, mano. Mas, rapaziada, ele já... Ele terminou de gravar. Porém, eu vou deixar lá escondido na base dele uma Transmitation table. Sim, velho. Nossa, velho. Vai ser muito legal quando ele for gravar pro próximo vídeo. Já ter tudo preparado pra ele. E, mano, o Lipe é um nerd. Olha esse cara, velho. Fazendo o portal de speedrunner, velho. Tão nojento, Lipe. Tão nojento, moleque. Tão... Tão lafraio. Então, velho. É... Ó. Pra fazer a Transmitation table, nós vamos precisar de... Então, rapaziada, pra fazer a Transmitation table, Nós vamos precisar aqui de... Quatro Stones. Isso vai ser bem fácil, na real. Nós vamos... Agora que fica complicado. Vamos precisar fazer o Dark Matter Block. Que vai precisar aqui do Dark Matter. Que vai precisar aqui de... Um Bloco de Diamante, que não é tão difícil assim. Mas vamos precisar de Arterance Fuel. Que, mano... Vai precisar de uma... Pedra de Lousa Fall, rapaziada. E também de Mobius Fuel. Tem, mano... Nossa, muita coisa. Uma coisa que leva a outra. E, nossa, muita burocracia. Mas, pra isso, nós vamos precisar aqui de Diamante, Redstone e Glowstone. Então, nós vamos precisar ir para o Nether pra conseguir fazer isso, rapaziada. Então, mano... Nós vamos aquela minerada básica, então. E eu já volto. Bom, galera. Voltei aqui. Mas, mano... Eu tive um problema, velho. Eu e Bernie não estamos conseguindo achar Diamante. Então, o Bernie tá lá embaixo, mano. Eu até morri lá. Vou tirar aqui a minha morte. Eu não consegui achar Diamante. E, antes de tudo, eu vou botar aqui a nossa casinha aqui, mano. Como novo coisa. Aqui, ó. Iglu. Igluzão do Bernie e Kudashin. Pronto. É o nome da nossa casinha agora. E, rapaziada. Eu irei para o Nether. Sim, mano. O Bernie vai continuar procurando Diamante lá embaixo. E eu vou para o Nether. Eu vou aproveitar esse portal aqui, mano. Que o Leap fez, mano. Não sei por que motivo dele fez esse portal. Mas, eu vou aproveitá-lo. E vou para o Nether, mano. Para conseguir pegar Goldstone. E conseguir fazer a Transmutation Table. Transmutation Table. Beleza, rapaziada. Eu vou pegar esse olho aqui que o Bernie pegou, né. E vou fazer o boot da Nike. Todo mundo sabe que eu amo esse boot. Mas, vou guardar aqui de novo. Vou botar aqui umas coisas no baú. Porque eu não vou ser muito relevante, pelo menos para agora. E como eu vou lá? A passeio só. Então, rapaziada. Beleza. Estou aqui, mano. E eu, mano, eu tenho o Flint aqui no ventre, velho. Só faço uma vez aqui. Tenho o Flint aqui, mano. E vamos lá. Que eu vou para o Nether procurar Goldstone, velho. Vou aqui procurar Goldstone, velho. E, mano. Nossa, vai ser tão bom. Fazer Transmutation Table aqui no primeiro episódio já, mano. Muito obrigado, Leap. Porque adiantou isso aqui para mim, mano. E vamos lá, galera. Beleza, chegamos aqui. E, mano. Eu vou ser bem sincero. Eu tenho um pouco medo do Nether, velho. Eu não gosto do barulho. Eu não gosto desse som, velho. E, mano. Já vistei Goldstone, mano. Beleza. Temos Goldstone. Isso é um bom sinal, velho. E o Bernie já achou diamante. O que quer dizer que nós vamos conseguir fazer nossa Transmutation Table, rapaziada. E aí, Bernie. Tudo bom contigo, meu querido? Você pode, por favor, me dar os itens aqui, mano? Cadê? Beleza. Muito obrigado pelos Diamonds. E as Redstones estão aqui no baú. Beleza. As Redstones estão aqui no baú. E eu consegui as Goldstones, né, rapaziada. Agora é só esperar aqui Stone, né, velho. Mas eu já vou adiantando aqui, mano. Fazendo a Pedra Filosofal, velho. Mano, muito legal. Ó. Vamos precisar de Redstone em cada ponta. E o Diamante no meio, beleza? Então vamos aqui, ó. Botar. Vamos fazer duas, né, Pedras Filosofais. Porque nós vamos fazer pro Felipe também. Então aqui, rapaziada. Ó. Supimpa na pipa, rapaziada. Temos duas Pedras Filosofais. Ó, Bernie. É normal ela estar, assim, desgastada, Bernie? Explica por quê, por favor. Sim, é normal, normal. Sim, é normal. Não sei como é que vai pra carregar ela ainda. Não, né. Então é... Eu nem sei o que ela faz pra carregar. Tá, então já temos aqui a nossa... E, mano, nossa, nós esquecemos de pegar o Obsidian, Bernie. Pô, mas isso é tranquilo. Tem o Obsidian aqui do lado. Tá, mas como que pega o Obsidian sem aplicar isso? Temos quatro Diamantes pra fazer a Pedra Filosofais. Um, dois? Eu te dropei quatro. Mas eu precisava de duas Pedras. Falei Diamante. Tá, eu precisava de duas Pedras Filosofais. Por quê? Pra fazer uma pra gente pro Felipe. É, mas a gente vai ter MC pra pegar outra depois. Nossa, eu fui menino, Bernie. Você parece burro? Ei, mas é burro! Tá, beleza, galera. Conseguimos aqui o Diamante. Eu não, né? O Bernie. Vou ser bem sincero. Porque eu tava... Sei lá o que eu tava fazendo. O Bernie foi lá pegar o Diamante. Então, rapaziada, eu vou fazer aqui com a nossa picarreada. Tu quer uma picareta também, Bernie? Eu já tenho, já. Diamante? Não, aí só uma picareta só de Diamante. É, porque já usava no MC, né? É, isso, isso. Beleza, beleza. E eu vou pegar aqui, rapaziada, nessa obsidiana, beleza? Pronto, rapaziada. Peguei aqui quatro obsidians. E, mano, nós vamos finalmente poder gravitar aqui Transmutation Table, mano. Beleza, rapaziada? Eu vou dar a última conferida de como que faz, né? Beleza. É, é como eu tava imaginando. É assim, assim. Aí, bota, a Pedra Filosofais e tal. E uma Stone em cada... Não, que é? Tá errado. O quê? Aqui, pronto. Agora eu fiz a Transmutation Table, rapaziada. Nossa. Aqui, Berniezinho. E, rapaziada, mano. Nós vamos fazer uma pufeuripe e nós iremos fazer uma farm. Porém, essa farm vai estar no canal do Bernie, rapaziada. Pra vocês virem como que a gente vai fazer essa farm, vai estar lá no canal do nosso querido amigo Bernie Edson, mano. Então não esquece de passar lá no canal dele e dar aquele... Se inscrito, né? Virar um inscritinho no canal do Bernie, né? E também deixar o like, rapaziada. No meu vídeo, estou no vídeo dele. O meu Instagram vai estar passando aqui na tela. Rapaziada, quem puder me seguir vai estar fortalecendo bastante, rapaziada. Muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.